Tô tentando fazer um vídeo pra botar na internet? Pessoal, aqui o seu José aqui, ó. É o maior cabriteiro, né? Cabriteiro do Ford Fiesta. Ele precisava trocar, ó, o sensor aqui da bomba de combustível. Aí, ó. Pra não tirar o tanque pra baixo, maior trabalho. Ele cortou, ó. Usou só uma... Martelha lançada de... Martelha formou de... Ainda de ser um formão de pedrelha, ainda usou um formão de carpinteiro, olha só. Aí aqui a dúvida aqui do cara é do chicote, ó. A cor do fio. Tinha um preto. E não tinha um vermelho, ó. Ó a gambiarra que ele fez aqui. Ele colocou o preto no preto, o marrom no marrom, o amarelo no preto. É, Paz, espera aí. E o branco no branco. E conectou aqui. Beleza? Dica pra você também que tem o Ford Fiesta aí, ó. Em vez de ficar pagando cem reais pro mecânico tirar a bomba. Você corta e pronto. Tá aí a dica do seu Zé. E aí E aí E aí E aí